Eu sou mais bonita. Eu sou mais bobo. Se eu sou bobo, você é filho de bobo. Eu sou pai que vai escolher se ele vai ficar bobo. Quando eu estava pequeno, eu falava para você assim. Eu falava para mim, você é bobo. Eu falava assim, eu sou bobo, você é filho de bobo. Eu não sou filho de bobo. Eu ficava te provocando outra vez para falar isso. Quando eu estava pequeno, eu queria que eu falava para o meu coração. Não, mas é tão certo. Você não estava errado. Eu que estava errado com você. Eu era criança. Criança pensa do jeito. Criança você pega uma bola, joga debaixo da mesa, ela vai correndo atrás. Quando ela pega a bola, ela não ia dando e bate a cabeça na mesa. Porque ela não consegue associar todas essas coisas ao mesmo tempo. Pegar a bola onde ela está, olhar para cima, olhar para o lado, para frente. Criança é difícil. Por isso que é criança. Desaprendendo. Agora, pelo jeito, você está ficando um homem grande. Tchau. 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 Tchau.